Um bilhão e meio de reais. Esse é o valor que está nos cofres da Caixa Econômica Federal aguardando os trabalhadores do Estado de São Paulo que têm direito a sacar o abono salarial do PIS. São mais de 600 mil pessoas que têm direito ao benefício, mas ainda não procuraram o banco. Se você está entre os esquecidinhos, é bom se apressar, viu? Porque o prazo para o saque está vencendo. Tem trabalhador brasileiro que está perdendo dinheiro. Mais de 625 mil pessoas só no Estado de São Paulo ainda não sacaram o abono salarial ano base 2017. O valor disponível no Estado chega a um bilhão e meio de reais. O PIS recebe, eu acho que é o funcionário público e o trabalhador agrícola. Recebe até dois salários mínimos. Você vai ter dois salários mínimos desde que não tenha a empresa no nome. Eu acho que é por aí. Ele é de valor de quanto, o senhor sabe? O valor mais ou menos é salário mínimo, né? É fácil de tirar o PIS-PASEP? Ele faz uma diferença? Não, é claro. Você sabe o que é o PIS? Não. É uma grana que está nos cofres da Caixa Econômica Federal só esperando os trabalhadores paulistas que têm direito de sacar o abono salarial do PIS, porque quando o prazo terminar, no dia 28 de junho, aí, adeus dinheirinho. Esse valor retorna para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para o FAT, e a pessoa não tem mais direito ao saque. O que significa o FAT? O FAT é um fundo de amparo ao trabalhador, é um fundo do Ministério do Trabalho, que ele financia o Seguro do Desemprego, o PIS e alguns outros programas, como o Proger, por exemplo. Foi por pouco que a dona Elisabeth não perdeu o prazo. Ela nem sabia que tinha direito ao abono. Foi checar e teve aquela surpresa, que só quem vê o saldo na conta sabe. Eu não estava esperando uma receber, né? Aí chegar lá, você tem o direito, ajuda bastante. O Dindim veio em boa hora. O destino dele já foi traçado. Veio R$ 998,00, né? A metade eu depositei e a outra metade eu vou usar para pagar as contas. Em todo o estado de São Paulo, mais de 5 milhões de pessoas têm direito ao benefício. O trabalhador só precisa estar inscrito no PIS há pelo menos 5 anos, ter trabalhado com carteira assinada ao menos um mês em 2017 e ter recebido no máximo dois salários mínimos. No caso de dúvida, o trabalhador pode entrar em contato com a Caixa Econômica nos canais específicos de atendimento. Hoje nós temos três canais. O 0800-726-0207, o site da Caixa, caixa.gov.br barra PIS e o aplicativo Caixa Trabalhador. É muito simples de se cadastrar, a pessoa tem acesso lá a todas as informações sociais dela. Reforçando, para saber se você tem direito ao abono, é só acessar o site da Caixa ou ligar no 0800-726-0207. O calendário de pagamento varia de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.